Meu nome é Joaquim Conilho, eu sou terceiro secretário do Serviço Exterior da República Argentina e tenho feito o curso de formação de diplomatas da turma 2021-2023. Para mim, na verdade, tem sido uma honra a nível pessoal poder participar dessa turma, porque me deu a possibilidade de continuar aprofundando em conceitos e em coisas que formaram parte de minha formação lá no ISEM, no Instituto do Serviço Exterior da Nação da Argentina. E foi também uma oportunidade muito grande para conhecer um pouco mais de perto quais são os interesses ou as diretrizes da política externa do Brasil, como o Brasil, como o principal país da região, olha para os outros países da América Latina. E, especialmente, gostaria de destacar uma experiência que tivemos nesse curso de 2021-2023, que foi nossa viagem para a Amazônia. Nessa viagem para a Amazônia, organizada pelo Instituto e pelo Ministério da Defensa, tivemos a oportunidade de ver de perto, no campo, como é o trabalho da diplomacia brasileira, na coordenação de múltiplos institutos e múltiplas instituições do Brasil, no recebimento do pessoal que está chegando da Venezuela na Operação Acolhida. Isso foi uma experiência muito importante, muito gratificante, porque deu para ver de perto como é a política externa brasileira e, pontualmente, em sua dimensão humanitária na região. Então, acho que foi uma experiência muito gratificante, foi uma experiência muito boa, porque permitiu ver a política externa brasileira, permitiu conhecer mais da diversidade e da riqueza cultural que esse país tem e nos tem aberto um pouco as ideias sobre o trabalho do diplomata em âmbitos que não são os mais tradicionais.